Olá, salve, salve! Estação Cultura desta quinta-feira está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje vamos falar ao vivo do Centro Histórico de Porto Alegre sobre a mobilização de artistas gaúchos pela ampliação do Margues. Também vamos conversar com o Gustavo Nunes, produtor e um dos idealizadores do espetáculo Simples Assim, que tem sessões amanhã, sábado e domingo no Teatro do Bourbon Country. Os escritores Tônio Caetano e Ana dos Santos falam sobre o lançamento amanhã de duas coletâneas de escritores negros e temos ainda o comentário da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala e o compositor e cantor Bruce Medeiros, que tem show no dia 31, lá na Open Stage Music Store, faz a música do programa de hoje. Hoje iniciamos o Estação Cultura com a repórter Simone Feltz, que está ao vivo no Centro Histórico e conta pra gente o que acontece hoje à tarde. Então vamos direto com a Simone. Simone, boa tarde. Boa tarde, contigo. Boa tarde, Domício. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na TVE. É isso, a gente está aqui na Praça da Alfândega, que olha só, está toda sendo preparada para a Feira do Livro de Porto Alegre, que começa na semana que vem, na sexta-feira e a gente vai estar mostrando tudo isso aqui na TVE. Mas hoje o motivo da gente estar aqui na Praça é outro. Na verdade é um convite muito importante pra você pra hoje à tarde, às 5 horas da tarde. A comunidade artística, cultural e também educacional da cidade está se mobilizando pra dar um abraço em prol do nosso Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Eu explico. É que há mais ou menos duas décadas o governo do Estado está tentando uma permuta com o governo federal por aquele prédio lá, que o Jota Camarim vai mostrar pra vocês, do outro lado da Siqueira Campos, que é o antigo prédio da Receita Alfandegária. Pois bem, a gente conversou hoje um pouco mais cedo com uma das organizadoras desse abraço, artista plástica Zorávia Betiol. Ela explicou pra gente que o governo do Estado já até indicou, através da Secretária de Cultura Beatriz Araújo, um outro prédio que atenderia as necessidades do Ministério da Saúde, que por enquanto é quem vai receber o prédio da Receita Alfandegária. Então ela vai explicar aí pra vocês. Confere. Eles precisariam de 4 mil metros quadrados. Ela conseguiu um prédio pro Ministério da Saúde de 10 mil metros quadrados e melhor localização. E eles não estão querendo ceder, então nós estamos fazendo essa manifestação pública, mostrando a vontade da comunidade e pra sensibilizar o governo federal. Porque o museu, ele é um gerador de cultura e é um lugar que é um espaço que pertence à comunidade. Então é um espaço de todos, principalmente das novas gerações. Então, esse abraço terá um sentido simbólico e chamar atenção que esse prédio, reivindicado às 20, há mais de duas décadas, seja pro Marques. É isso. O Marques é o principal museu público de arte do Rio Grande do Sul, com mais de 5 mil obras, principalmente de artistas gaúchos, mas também artistas nacionais e estrangeiros. Esse abraço é um convite pra todo mundo que estiver aqui pelo centro ou que simplesmente abrace essa causa da cultura. É pra vir aqui. A gente repete o serviço às 5 horas da tarde. A gente vai abraçar aquele prédio lá da Receita Alfandegária, mas o ponto de encontro é aqui no Marques. Então fica o convite aí, Domício Grilo. Simone Feltz, da Praça da Alfândega para o Estação Cultura. Valeu, Simone. Dada a dica, feito o convite. Agora a gente fala um pouco sobre cinema com a jornalista crítica de cinema. Jaqueline, chama a nossa colega da FM Cultura 107.7. Qual é o comentário de hoje, Jaque? Tudo bem? Tudo bom. Hoje é a lavanderia do Steven Soderbergh, o diretor que já havia até declarado que ia se aposentar um tempo atrás, aí voltou, fez mais alguns filmes. E essa, na verdade, é a segunda parceria dele com o Netflix. Ele já fez uma outra antes, que também está no catálogo da empresa, que é High Flying Bird. E agora a lavanderia tem como especial chamariz o fato de ter no elenco Meryl Streep, Gary Oldman e Antônio Bandeiras. Bom, e o filme, ele remonta ao escândalo dos Panama Papers, aqueles lá de 2016, para contar a história de uma viúva, que é interpretada pela Meryl Streep, que descobre que após o acidente que matou o seu marido, ela não tem dinheiro nenhum para receber do seguro, assim como as outras vítimas, né? Porque esse dinheiro foi, essa seguradora era uma empresa de fachada, e aí ela começa a investigar por conta própria e descobre que existe uma firma de advocacia no Panamá que administra mais de 300 empresas de fachada, que são, na verdade, empresas que são usadas apenas para fraudar o fisco e que depositam seu dinheiro em contas, em paraísos fiscais, né? E, claro, o Gary Oldman e o Antônio Bandeiras fazem o papel dessa firma, que é o Mossack Fonseca, né? Que são os dois advogados. Foi muito interessante até porque o filme estreou agora sexta-feira, lá no catálogo da Netflix, e ele estreou, assim, de supetão, até porque houve uma liminar dessa firma, dessa Mossack Fonseca, tentando impedir que o filme entrasse em cartaz, graças a Deus. Isso não aconteceu e a gente agora pode conferir esse filme, que é de um humor ferino, né? Que, aliás, até o pessoal diz que o filme está muito parecido com o tipo de cinema que o Adam McKay faz em A Grande Aposta, né? Porque ele joga muitas informações na tela, e é tudo muito didático também, né? Isso pode atrapalhar um pouco a fruição do filme. Mas, ao mesmo tempo, ele faz essa denúncia gravíssima e o tempo inteiro ele está com a quebra da quarta parede, que os atores se viram e conversam com o público. E, com isso, vão botando comentários, assim, super jocosos a respeito dessa situação de corrupção que envolve países e líderes mundiais e empresas como a nossa Odebrecht, que, inclusive, é citada em determinado momento. Enfim, um filme que vale a pena ser assistido, A Levanderia, lá na Netflix, com esse grande elenco e de um humor, assim, extremamente ferido. Bom, e no sábado tem mais cinema aí na trilha na tela na FM Cultura 107.7. O que é que temos por lá? Nós temos o filme A Luz, no fim do túnel, que foi o filme que eu comentei semana passada aqui no Estação Cultura. É o filme de estreia do Casa e a Fleck e que tem música do Daniel Hart, trilha sonora original do Daniel Hart. E na próxima quinta-feira, Jaqueline Chala, aqui no estúdio, conosco, falando um pouquinho mais de cinema. Obrigado, Jaque. Bom final de semana. Eu que agradeço. Bom, antes do intervalo, a gente tem uma dica. Inicia hoje na Santa Casa, na Casa de Cultura Mário Quintana, na realidade, a quinta edição da amostra Ela na Tela. Durante quatro dias, serão apresentadas 20 curtas selecionadas e três longas metragens convidados, todos dirigidos e protagonizados por mulheres. Bom, e não podemos deixar de registrar uma grande perda da MPB. Faleceu nesta madrugada o cantor e compositor Walter Franco, um dos nomes da vanguarda dos anos 1970 e dos festivais de música. Franco estava gravando um novo álbum, Resiliência e Resistência. Bom, a gente agora faz o intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura desta quinta-feira. É um instante só. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do Saeb. Para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Canta América. Apresenta a grande voz latino-americana de Daniel Torres e Lúcio Dorfman Quarteto. Lupe, jazz nativo. Lupicínio Rodrigues como você nunca ouviu antes. Participações de Shana Miller, Luiz Marenco e Lupicínio Rodrigues Filho. Dia 24 de outubro. Teatro São Pedro, 21 horas. Lupe, jazz nativo. Em única apresentação. Apoio, TVE e FM Cultura. Estação Cultura está de volta agora para falar sobre teatro. O espetáculo Simples Assim inicia nesta sexta-feira curta temporada aqui em Porto Alegre. Os textos dessa comédia são de Marta Medeiros e fazem uma reflexão sobre o cotidiano. Eu converso agora com o Gustavo Nunes, produtor e idealizador desse espetáculo, dirigido por Ernesto Piccoli e que tem no elenco a Júlia Lemertz, a Georgina Góes e o Pedroca Monteiro. Bom, a apresentação de vocês fala um pouquinho além da comédia, é isso? Essa é a ideia? É verdade, Domício. A gente está feliz de chegar a Porto Alegre. É um projeto que tem alguns gaúchos. Tem o texto da Marta Medeiros. Tem a Júlia Lemertz, que também é gaúcha. Eu também sou gaúcho, então foi um projeto terceiro lá atrás. A ideia nasceu aqui em Porto Alegre também, né? Nasceu aqui em Porto Alegre. O encontro foi... O convite foi feito para a Marta aqui no Teatro São Pedro. Então, agora a gente está chegando aqui a uma realização muito grande. Estava perguntando sobre a comédia. Na verdade, a comédia é o tom principal da peça, né? Mas ela tem, assim, uma reflexão muito grande sobre a vida atual. Principalmente essa questão da tecnologia, do quanto a gente se comunica mais através de aparelhos e não essa comunicação pessoal que a gente tem. Então, a gente chama muita atenção sobre isso. É um olhar, assim, bem perspicaz sobre essa realidade de hoje, mas com muita comédia. É uma peça leve, sabe? Pois é, é uma peça que fala justamente um pouco sobre a presença, valorizar o estar junto, quando a comunicação é possível de se fazer frente a frente, sem todas as outras parafernárias que acabam intermediando a nossa comunicação também, né? É, exatamente. Tem até uma cena, não estou estragando nada da peça, assim, de dar spoiler, mas tem uma cena que tem uma mulher e um marido que falam realmente pelo celular. Eles se trocam mensagens pelo celular. Então, tem uma coisa muito cômica, mas tem uma crítica também, né? De como é que a gente está vivendo hoje. A gente tem que parar para pensar um pouquinho e resgatar esse momento, quando a gente está aqui, eu e você, ao vivo, né? E valorizar essa presença que a gente tem. É um espetáculo que a gente já fez no Rio, São Paulo e algumas outras capitais. Imenso sucesso. A gente conseguiu lotar a temporada inteira no Rio, São Paulo. Então, a gente vem de um sucesso bem grande e louco para ver o povo gaúcho lá no Teatro Por Bom. Sim, justamente por causa de todo o pessoal aqui do Sul que também está envolvido. E a própria questão da comicidade, ela acaba vindo também, às vezes, para aquelas situações que parecem surreais e reais, mas que são muito prováveis de acontecer, né? Tem várias dessas situações também que estão dentro da peça. A peça são pequenas esquetes, são vários esquetes, né? São, são dez esquetes que uma tem uma ligação com a outra. Mas é isso que é legal também da peça, porque tem um quadro que conta uma história, ela tem ali aquele início, meio e fim daquela história, e um rabichinho para a outra. Então, vai sendo interessante, ela vai sendo construída ao longo de dez esquetes, mas com muita leveza, assim. E uma questão também importante e bacana, assim, é que você estava falando dessa questão de ter um realismo um pouco diferente, a gente tem uma dublê. Na verdade, existe uma dublê de uma esposa também. Então, assim, eu não vou estragar aqui o espetáculo, enfim, adiantar demais, mas é uma pessoa, uma mulher realmente muito ocupada, que resolve contratar uma dublê para viver a vida dela. Então, você imagina o que é isso. Inclusive, nas questões com o marido, a dublê, vive tudo na vida dela. Então, acho que é muito inteligente, assim, o texto. Ele dá margem para pensar e também para se divertir. É realmente, é muito bom, é uma experiência muito boa. É uma peça que não é longa, tem uma hora e dez, então é o tempo certo, eu acho. Porque a gente está falando da Marta, tem essa qualidade na escrita dela também, de usar esses elementos todos. E ela se envolveu bastante no projeto, não só pegar o texto já publicado da Marta, mas a Marta se envolveu no projeto também, né? Sim, sim. Acho que é o primeiro projeto que ela realmente está à frente, junto com o texto, junto com a concepção da ideia. Ela participou de todas as etapas do processo, está lá amanhã junto com a gente. Então, é diferenciado, porque ela já teve várias peças adaptadas, né, da obra dela. E aqui, quando eu fiz o convite para ela, foi justamente para ela estar presente, para ela não ser apenas, me dá o teu livro que eu vou adaptar. Não é o caso, é que ela está junto mesmo. E é muito bom, né, porque ter uma pessoa da qualidade dela junto com a gente, a qualidade eu acho que é inevitável, né? Bom, então, daí o simples assim, começando a temporada amanhã, amanhã e sábado, na sexta e sábado, às 21 horas, e no domingo, às 20 horas, no Teatro do Bourbon Country, ali na Avenida Túlio de Rose, número 80. Gustavo, obrigado pela tua presença aí. Obrigado, meu Deus. E até a próxima, certo? Bom, o Bruce Medeiros faz show no dia 31 para marcar o lançamento da música Porto Alegre é do Samba. E ele mostra agora para nós, aqui no Estação Cultura, justamente essa música. Então, contigo, Bruce. Olha que preta bacana, que princesa africana, que swing legal, balanço que nunca se viu, tem a cor do Brasil, e abalou a estrutura geral dona do carnaval. Por isso é que eu levo a caçamba, Porto Alegre é do samba, que o Bedeu já cantou. E a preta é a inspiração do poeta rouba o coração, ela é dez, ela é mil, ela é show. Ela é mil, ela é show, Porto Alegre é do samba. Ela é mil, ela é show, Porto Alegre é do samba. Essa noite o senzala me embala, eu vou pra festa, está tudo bem. Hoje eu vou para a balada, sou dourinho e a galera vai também. Hoje eu sou um bamba, sou a tinga, sou praena, sou imperador. E te quero como quero nesse samba, sou sincero, meu amor. Olha que preta bacana, que princesa africana, que swing legal, balanço que nunca se viu, tem a cor do Brasil, e abalou a estrutura geral dona do carnaval. Por isso é que eu levo a caçamba, Porto Alegre é do samba, que o Bedeu já cantou. E a preta é a inspiração, do poeta rouba o coração, ela é dez, ela é mil, ela é show. Ela é mil, ela é show, Láia, Porto Alegre é do samba. Ela é mil, ela é show, Láia, Porto Alegre é do samba. Ela é mil, ela é show, Láia, Porto Alegre é do samba. Bom, daqui a pouquinho eu converso com o Bruce Medeiros, também tem música antes do final da Estação Cultura. Amanhã acontece o lançamento de duas coletâneas de autoras e autores negros. Eu converso agora com os escritores Ana dos Santos e o Tony Caetano sobre esses lançamentos. Sejam bem-vindos à Estação Cultura mais uma vez. Então, uma noite de muitos escritores. 22 numa coletânea, 20 na outra. É isso aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente veio convidar a todas e todas para duas coletâneas de escritores negros, sendo que uma é só de escritoras negras, a qual eu participo, Raízes, e a outra coletânea é de escritores negros, ancestralidades. Bom, o Raízes está aqui na minha mão, que é o de escritoras negras. E, bom, tu escreve poemas, mas como é que estão os gêneros dentro, entre essa coletânea? Como é que é uma coletânea formada por causa de gêneros? Essa coletânea tem poemas, tem contos e crônicas. São 20 escritoras de todo o Brasil. Aqui de Porto Alegre sou eu, a Dede Ricardo e a Dóris Soares. E temos a apresentação, então, da Nina Rize, da Fátima Trinchão e da Elisandra Souza, que já são poetas consagradas. E nessa coletânea também, assim como tem eu, que já publiquei meu livro individual, tem a Dede e a Dóris, que vão publicar pela primeira vez. Então, a diversidade dos textos e das autoras, assim, é muito interessante mostrar que nós pensamos diferente sobre vários temas e o que nos une é a negritude, né? A questão da identidade mesmo. E o outro livro, o Ancestralidades, Tony? Composto por 22 escritores também de todo o Brasil. É a primeira edição, enquanto o Raízes é a segunda, né? Então, aqui de Porto Alegre a gente tem o Duan Kisondi, o Bruno Cardoso, o José Faleiro e eu, o Tônio Caetano. Da mesma forma o que une é a questão da negritude. São, tem contos, poemas, tem um ensaio, o José Faleiro traz um ensaio ali. E tem poesias também. Pois é, e na mesma ideia, né? Autores que já estão, há algum tempo, publicando e autores que já estão começando a sua carreira na escrita. E o teu trabalho que tu tem aqui, qual é o gênero? São dois contos que eu trago aqui. A poesia é um gênero que eu gosto, mas ainda tem um pouco de dificuldade na poesia. Então, a ficção, o conto, para mim, é uma vibe melhor para mim, assim, nesse primeiro momento, digamos, né? São dois contos que eu trago no livro. E o evento de lançamento? Vai reunir o pessoal aqui de Porto Alegre. Como é que ele vai funcionar? Tem também outros autores que vão estar nessa noite aí no Boteco do Paulista? Como é que vai funcionar esse evento de lançamento? Isso, a gente tem uma escritora, que é a Thayasmin Onchat, que vai apresentar o livro Raízes. E tem o Bruno Teixeira, do Milton, que vai apresentar o livro Africanidades. A ancestralidade. Ah, desculpa. Ancestralidade. É muita África, né? E eles vão fazer a apresentação e depois a gente vai ter a leitura de alguns trechos dos nossos textos e sessão de autógrafos, confraternizar, tomar uma cervejinha gelada, ouvir um samba. A gente escolheu o Boteco do Paulista por ser esse espaço de resistência negra em Porto Alegre, um espaço que até pouco tempo estava fechado e que nós todos somos frequentadores. E aí a gente então teve essa ideia de unir as duas antologias, porque elas foram feitas todas online, né? A gente fez um financiamento coletivo Catarse e ninguém se conhecia, né? Porque cada um mora num estado. E aí a gente se deu conta que tinha essas sete pessoas aqui de Porto Alegre para fazer tudo junto. Bom, então vai virar uma espécie de sarau o espaço lá também. E tu falou em apresentação, eu lembrei que essa apresentação do Ancestralidades é do GOG, né? É muito conhecido lá de Brasília também, então mostrando a importância do livro. A capa, a parte de dentro da capa é do GOG e a apresentação é do Ricardo Aleixo. Ah, a orelha é do GOG. A orelha é do GOG e a apresentação é do Ricardo Aleixo. Então faço aqui, mais uma vez, o convite para o pessoal do Boteco do Paulista, amanhã, a partir das 8 horas, na Riachuelo, bem em frente ali da usina do gasômetro ali. A sessão de autógrafos dos livros, Ancestralidades, Escritores Negros e Raízes, Resistência Histórica, o volume 2, com a presença dos escritores, dos autores gaúchos porto-alegenses que estão participando das duas coletâneas. Queria agradecer a presença de vocês aí, um bom evento para vocês aí. Sucesso, a gente volta a falar nas publicações de vocês aí nas próximas, certo? Obrigado. Obrigada. Bom, agora eu pulo para o outro lado lá para falar. Em Porto Alegre a gente falou do Porto Alegre dos Autores, mas o Porto Alegre também é do samba. Porto Alegre do Samba presta uma homenagem aos sambistas da capital e aqueles que fazem música popular no Estado. É essa música que o Bruce Modeiros gravou e mostrou para nós há pouquinho. Ele gravou esse ano, conta com as participações especiais do Nelson Coelho de Castro, do Gelson Oliveira e do Marcos Wacker. Bom, já falamos aí de alguns sambistas na música e alguns sambistas gravaram contigo também, né? O pessoal que trabalha bastante com esse MPB, esse MPG, o Nelson Coelho e também o Gelson, né? Seja bem-vindo, Bruce. Muito obrigado. Prazer estar aqui contigo. Essa música Porto Alegre é do samba, como tu bem falaste. Ela faz uma homenagem aos sambistas de Porto Alegre e por extensão também a todos aqueles que fazem música popular no sul do Brasil, né? Que é justamente aquilo que me identificou quando eu cheguei aqui em Porto Alegre nos anos 80. Na adolescência eu fiquei fascinado com esse jeito gaúcho de fazer música popular, né? As canções do Nelson Coelho de Castro, de Gelson Oliveira, do Zé Caradipe e tantos outros assim, né? E aí, com tudo isso, eu pensei, é aqui que eu quero ficar, né? Essa é realmente a minha... Eu sou natural de São Borja, né? São Borja, terra de gaúcho que faz música nativista, mas também tem um festival lá de música popular, um festival de carnaval onde se canta marchinha e samba também, né? Então, poucas pessoas sabem, mas ainda hoje esse festival é muito forte lá. Então, rolou essa conexão também com o que estava sendo produzido aqui. E tu acabou falando na música, tu cita muitos dos autores que consagraram também um gênero, um jeito de fazer o samba aqui no Rio Grande do Sul que é um pouco diferente, que é esse swing, que é esse balanço também, né? Sim, é essa pegada do gaúcho no samba, na MPB, no rock, é diferente, né? Cada um tem uma maneira de se expressar, né? E o gaúcho, ele faz samba, ele faz rock e de um jeito particular, assim, com a sua pegada, né? E foi justamente isso aí que me fascinou, que nesse movimento da MPG, né? Que começou lá nos anos 80 e revelou tantos talentos aí, né? Do Rio Grande do Sul para o Brasil, né? Bom, e aí tu está fazendo o lançamento da música nesse show lá na Open Stage. Dia 31. Dia 31, né? Quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem. Como é que você vai ser, tu, voz e violão? Como é que vai funcionar essa apresentação lá? Isso, a Open Stage é uma casa muito legal que abre essa quinta Open, né? E eu vou participar desse projeto deles. Lá existe... Eu vou fazer esse formato voz e violão e com a participação do Gelson Oliveira, né? Cantando solo e também cantando comigo, né? O Gelson Oliveira é uma das pessoas responsáveis também por essa minha vontade de compor que iniciou lá em 2002, porque antes eu fazia cover, né? Em bares, como todos os músicos começam, né? Em 2002 comecei a compor e daí o Gelson Oliveira me apresentou o Marcos Wacker. E aí nós montamos o primeiro show e daí seguimos até chegar a tocar no Quatro Nomes da MPG, que é o show que nós temos em conjunto. Bom, e a música que já está, que já foi gravada, já está com essas participações aí, com o arranjo vocal e instrumental, violões, guitarras e contrabaixo do Gelson Oliveira, vai estar disponível. Como é que é a ideia? A música vai estar disponível nas plataformas, a ideia é vir um EP, vir um disco, como é que vai ser? Sim, a ideia é nós gravarmos mais músicas, né? Para fazermos um EP. Essa música já está rodando, inclusive, né? Em algumas rádios. E isso é um trabalho, assim, que todo compositor, como se colocasse o seu filho, apresentasse o seu filho para a sociedade, né? Colocar a sua música, que daqui a pouco já não é mais tua, já é de todo mundo, né? Isso é muito legal. Bom, então está aí a música que a gente já ouviu, então procurem pelas redes sociais também para conhecer um pouco mais do trabalho do Bruce Medeiros. E escutem ele ao vivo, oportunidade, aqui em Porto Alegre, é na semana que vem, no dia 31, na próxima quinta-feira, na Open Stage Music Store, na Avenida Otto Neymar, 2415, ali na Cavalhada. Bruce, obrigado pela tua presença aí. Obrigado, eu te agradeço. Nós vamos encerrar o programa com mais uma música. E o Estação Cultura volta amanhã, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde. Mas hoje à noite a gente ainda tem a nossa reapresentação, a partir das 9 e meia. Então, me despeço deixando com vocês a música do Bruce Medeiros. Por favor, Bruce, contigo. Eu queria te contar um segredo Como não ceder a esse medo Que te afronta a calma Eu queria começar um assunto Te convidar pra caminhar junto No progresso da alma E manter a fé Manter a fé Manter a fé Manter a fé Mas se um dia faltar Coragem de ser merecedor Estenda a mão e aceite um amigo Não dê lugar à dor Mantenha a fé 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 E manter a fé E manter a fé